O Sassi Pererê vai dançar de uma perna só Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já entendeu, quem tem deusão, fica só Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Está tua Flow 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 Estátua O Sassi Pererê vai dançar de uma perna só O Sassi Pererê vai dançar de uma perna só O Sassi, 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 Sassi de uma perna só Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já entendeu, quem tem deusão, fica só Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Está tua Flow 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 Top bullish leader Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri I'm dangerous So dangerous I'm dangerous